Você está em campo e no meio do jogo precisa de um passe para fazer o gol? É só pedir que o Araújo entrega! Lá vai Araújo pelo meio! Entrega pra Ronaldinho! Que golaço! Passes, lançamentos, toques, tudo o que você precisa, o Araújo tem! E mais, o Araújo está sempre aberto pra te atender! Lá vem o Araújo! Tá aberto pela direita! Teleentrega Araújo. Precisou? O Araújo entrega!